Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu já botei um pouco de sal, vou estar quebrando dois ovos aqui. Vou estar acrescentando aqui, gente, um pedaço de mandioca, tá? Aí eu passei no ralador do lado mais fino, vou colocar aqui também uma colher de maisena e uma colher de fermento em peça. Aqui eu tenho a frigideirinha, vou colocar aqui um pouquinho de óleo, vou deixar esquentar. Agora eu vou pegar uma colher, gente, vou colocar a quantidade desejada. E aí Vamos lá. 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 Maravilhoso. Olha, gente. Muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.